Vamos então direto ao Rio de Janeiro com a repórter Débora Gares. Tudo bem por aí, Dé? Muita chuva! Muita, Juliana! Boa tarde pra você, pro pós e fãs do esporte. Na verdade, são três dias já de mau tempo aqui no Rio de Janeiro. São Pedro não tem sido generoso durante esse feriado. Pra quem conseguiu folgar, pra quem queria viajar, curtir uma praia, não deu. Mas aqui, no Ninho do Urubu, até que a chuva fez sucesso com os jogadores. Por isso, alguns aproveitaram as muitas poças de água que foram formadas no gramado aqui do centro de treinamento pra se divertir, pra brincar e mostrar que o clima no clube é de descontração. Apesar do fato de que, hoje em dia, o rubro negro está em terceiro lugar na tabela do brasileiro. Há sete pontos do líder numa missão muito mais difícil pra tentar conseguir o título do campeonato brasileiro. Mas ainda tem gente acreditando por aqui, como é o caso do atacante Leandro Damião, que falou um pouquinho mais cedo em coletiva de imprensa com a gente. Ainda existe essa crença e, principalmente, a vontade de conseguir se classificar bem nas primeiras posições do campeonato brasileiro para libertadores do ano que vem. O treino hoje foi fechado. Quando a gente entrou, só pôde ver os jogadores saindo, brincando ali nos últimos minutos. Mas o que se sabe é que o técnico Zé Ricardo não vai poder contar com o atacante Paolo Guerreiro. Logicamente, está a serviço da seleção peruana. Então, é justamente Leandro Damião quem deve ser titular no ataque rubro negro. E nem com o goleiro Alex Muralha. Além disso, também não vai ter a sua dupla de zaga titular. Rafael Vaz e Réver levaram o terceiro cartão amarelo na última partida. Desfalcam o time. O técnico deve preferir Juan e Donate para compor o setor defensivo do rubro negro. Zé Ricardo conta ainda com o retorno do volante Manquejo e do meio atacante Everton. Os dois recuperados de lesão, já em condições de treino, devem ser reforços para essa partida de quarta-feira contra o América Mineiro. E, aliás, um time contra o qual o Leandro Damião pede muita atenção por ter tido força jogando dentro de casa, apesar de ser um time que está numa condição bem complicada na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente também tem informações com relação a essa terça-feira do Flamengo. Eles vão se apresentar às nove e meia da manhã por aqui e aí já embarcam para Belo Horizonte para iniciar a concentração para esse jogo que vai ser na quarta-feira, às 21h45 da noite, no estádio do Mineirão. Ju, Pozzi, como o ano vai se aproximando do fim aqui nos bastidores do Flamengo, se fala muito também em renovações de contrato, quem fica e quem sai. O técnico Zé Ricardo já foi confirmado para a temporada de 2017 pelo próprio presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo. E, segundo a imprensa peruana, o rubro negro está interessado no lateral esquerdo da seleção. De lá, o Miguel Tranco, que joga pelo Universitário do Peru, é colega do guerreiro de seleção, não vai enfrentar o Brasil no próximo jogo porque está suspenso, mas seria de interesse do rubro negro para entrar na vaga de Chiquinho, que deve sair ao término do ano. Paulo Vitor também, existe a possibilidade de que saia o Flamengo atrás de um goleiro, além de um atacante. Muito tem se falado sobre as especulações, as tratativas por Vitinho, que é do CSKA, só que os valores são bem elevados, existem outros interesses até de clubes europeus, então talvez essa negociação seja um pouquinho mais difícil, mas fala-se muito nisso. Leandro Damião tem contrato válido até meados do ano que vem, diz que quer continuar, que foi muito bem recebido pela torcida e que tem toda a expertise, toda a experiência, é claro, em Libertadores da América, Flamengo garantido nessa disputa, ele que já disputou Libertadores da América pelo Cruzeiro, pelo Internacional, pode ser de grande valia para o clube. Clube que, aliás, amigos, completa 121 anos amanhã, o Leandro Damião, durante a entrevista coletiva, já deu os parabéns, desejou tudo de melhor, amanhã vai ter uma programação extensa na sede do clube, na Gávea, em homenagem a esse aniversário, a visita ao museu vai ser gratuita, vai ter jogo de futebol de artistas, e o dia começa cedo, viu? Às sete horas da manhã vai ter fogos de artifício, alvorada no clube de regatas, para poder marcar esse dia importante na história do clube rubro-negro. E aí